O Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela, TSJ, revogou nesta quinta-feira a sentença de prisão domiciliar proferida contra o rei do oposicionista Leopoldo Lopes em fevereiro de 2014. Para a quinta turma do Tribunal de Execução, o criminal de Caracas Lopes violou as condições estabelecidas para que fizesse jus ao benefício. Na terça-feira, dia 30, o deputado venezuelano e autodeclarado presidente interino Juan Guaidó afirmou ter concedido indulto presidencial a Lopes, que deixou sua residência, e foi se encontrar com Guaidó, com quem fez uma rápida aparição em público e gravou um vídeo divulgado pelas redes sociais. Às tarde, Lopes esteve na Embaixada do Chile, em Caracas, de onde seguiu para a Embaixada da Espanha, onde permanece desde então, junto com a esposa e a filha. Para o tribunal, Lopes não só descumpriu as condições da prisão domiciliar, como violou a proibição de fazer pronunciamentos políticos por quaisquer meios nacionais ou internacionais, demonstrando assim não se sujeitar às medidas impostas em 2014. A ordem de prisão foi expedida esta tarde e deve ser cumprida pelo Serviço Nacional de Inteligência Bolivariana. Lopes deverá cumprir o que resta da sua pena de 13 anos de prisão, da qual já cumpriu 5 anos, 2 meses e 12 dias, na prisão militar de Ramo Verde, na cidade de Nostak, em Miranda. A esposa de Lopes, Lília, usou sua conta pessoal no Twitter para denunciar que a residência do casal foi invadida na noite desta quarta-feira. Onde à noite eles entraram em nossa casa como delinquentes, sem uma data de busca e sem nós estávamos presente, escreveu Lília. Em entrevista à imprensa venezuelana, a mulher de Lopes afirmou que estava se referindo aos agentes do Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional, a SEBIN, órgão que a justiça encarregou de prender o líder oposicionista. De acordo com Lília, a casa foi destruída e pertences da família desapareceram. Legenda Adriana Zanotto